O que significa isso Gabizota? Eu fui na sua reunião da escola e a sua professora disse que você foi a única que tirou zero na prova de matemática, hein? Ué mãe, eu achei que você ia ficar feliz. Você sempre diz, você não é todo mundo. Tá aí a prova, eu sou diferente. Ah garota, isso é pra você aprender. Ei, meu pessoal, meu pessoal, meu pessoal, meu pessoal, meu pessoal, meu pessoal, meu pessoal. O que significa isso Gabizota? Eu fui na sua reunião da escola e a sua professora disse que você foi a única que tirou zero na prova de matemática, hein? Ué mãe, eu achei que você ia ficar feliz. Você sempre diz, você não é todo mundo. Tá aí a prova, eu sou diferente. Ah garota, isso é pra você aprender. O que significa isso Gabizota? Eu fui na sua reunião da escola e a sua professora disse que você foi a única que tirou zero na prova de matemática, hein? Ué mãe, eu achei que você ia ficar feliz. Você sempre diz, você não é todo mundo. Tá aí a prova, eu sou diferente. Ah garota, isso é pra você aprender. O que significa isso Gabizota? Eu fui na sua reunião da escola e a sua professora disse que você foi a única que tirou zero na prova de matemática, hein? Ué mãe, eu achei que você ia ficar feliz. Você sempre diz, você não é todo mundo. Tá aí a prova, eu sou diferente. O que significa isso Gabizota? Eu fui na sua reunião da escola e a sua professora disse que você foi a única que tirou zero na prova de matemática, hein? Ué mãe, eu achei que você ia ficar feliz. Você sempre diz, você não é todo mundo. Tá aí a prova, eu sou diferente. Ah garota, isso é pra você aprender. O que significa isso Gabizota? Eu fui na sua reunião da escola e a sua professora disse que você foi a única que tirou zero na prova de matemática, hein? Ué mãe, eu achei que você ia ficar feliz. Você sempre diz, você não é todo mundo. Tá aí a prova, eu sou diferente. Ah garota, isso é pra você aprender. O que significa isso Gabizota? Eu fui na sua reunião da escola e a sua professora disse que você foi a única que tirou zero na prova de matemática, hein? Ué mãe, eu achei que você ia ficar feliz. Você sempre diz, você não é todo mundo. Tá aí a prova, eu sou diferente. Ah garota, isso é pra você aprender. O que significa isso Gabizota? Eu fui na sua reunião da escola e a sua professora disse que você foi a única que tirou zero na prova de matemática, hein? Ué mãe, eu achei que você ia ficar feliz. Você sempre diz, você não é todo mundo. Tá aí a prova. Eu sou diferente. Ai, garota, isso é pra você aprender.